Salve, salve todo o Brasil que assiste o canal Machado Pipas, mais um vídeo aí com vocês, a gente vai bater uma guerra galera lado a lado, beleza? Tô aqui com o Parreira, tô aqui com dois Lucas hoje né, o Macarrão e o amigo lá da Maré, cadê a bolsa? Mostra aí Lucas, galera veio lá pra brincar com a gente, olha aí que bacana essa bolsa aí, um abração aí pra galera da tropa da Maré, beleza? Tô aqui com o DJ Quiabo, aí DJ, hoje tudo então, coopera aí a favor? É. Então tá aí pai, né? Deitadão pra mim, pai. Como é que vai ser hoje? Deitado deitado mesmo? Tá, mas vai abrir bem o Cruzo? Tem que abrir longe, é, e vir devagarzinho só de tal. Eu vou até contra o vento, filho. Isso aí, parceiro, isso aí. Eu vou até contra o vento. É isso aí. Ó, o Macarrão tá mostrando aqui galera, ó, dois peões que a gente recebeu aí, é, do amigo, é, lá da Ilha do Governador, tá? Então a gente vai fazer um vídeo, mostrar o peão do nosso amigo, o carimbo é esse galera aí da Ilha do Governador, que quiser soltar um peão desse também, é um brite, né? Deixa eu mostrar aqui bem o carimbo dele com o telefone. Deixa eu pegar aqui. Beleza galera? Então aí ó, é o Tijonas, né? Tijonas da Ilha do Governador, obrigado Tijonas. Galera, um peão maneiro, papel recorte, que ao mesmo tempo tem um vazadinho legal, é, dois brites de 70, a gente vai jogar pro alto. E aí a galera que quiser comprar o brite do Tijonas, galera, só aí nesse endereço, é, nesse número aí, e solicitar um peãozinho lá pra ele, tá bom? Ele também tem outros modelos, tá? Ele tem lápis de 70, tem esse brite, tem um outro brite, eu conheço o trabalho dele, um trabalho show de bola, tá bom? Obrigado Tijonas, vai pro teu peão, o Brasil todo vai conhecer teu trabalho, tenho certeza que a galera vai se agradar, beleza? E você que, né Macaú, tem aí tua loja, faz seu peão, quer uma abertura aí pra divulgar seu trabalho, vem aqui na rua Fernão Cardinho 67, traz teus brinquedinhos que a gente vai falar do teu peão, vai falar do teu número, né, do endereço da tua loja, e com certeza vai ficar legal, tá legal? Então traz aqui teu peãozinho que a gente vai ter o prazer de divulgar, você vai fortalecer a gente, e também a gente vai fortalecer vocês. E aí hoje, como é que vai ficar? DJ contra MC? Não, são três DJ contra um MC que é aí, ó, é bravo. Caraca, tá focado irmão. Meu fechamento do parrelinha não vai ficar aqui. Mas no fechamento do parrelinha, fecha comigo. Não, ele falou que agora eu vou convocar ele, eu comprei. Ah, você comprou ele, comprou ele? 2,50, 2,50, 2,50, ele falou que quer 2,2,2 pofura. 2,5 pofura. Não, tá focado, dois pofura, 2,50 é baratinho. o macarrão eu já mandei embora você quer saber como a galera quer saber hoje vai deitar o peão galera é o seguinte o macarrão hoje vai deitar o peão tá ele que vai testar o tijão quer que vai testar o tijão no macarrão vai preparar ele prepara bem tá a gente hoje tá um pouco esticado aí macarrão bota vez com muita força não pode poder né para poder virar e tal e cadê o poder mostra a bolsa aí o que tem de bom aí meu amigo lucas mostra o trabalho também só temos a bolsa ali o nosso 45 eita ferro 45 aqui só vem uma vareta de cima e aí meu parceiro amor quer da guerra passa a raio noivo já me vou se eu acho que eu te amo noivo é a moral foralth para o melhor mande de volta em frente pata-a-a-a-a 8 a 8 e a 8 а o papel aí rapaziada de aniversário grande aula sem pode não por aí era quando chegou de bola um Chegando pertinho, chegando pertinho do cliente Chegando pertinho do cliente Olha o carimbinho, olha o carimbinho Olha o carimbinho, carimbinho Olha o carimbinho bonito, irmão Olha, chique, hein? Cola, cola no carinho Isso aqui deitou e puxa e vem, hein? Nem gruda, DJ Vai ser no Lucão, olha lá Deixa ele Então, rapaziada, vamos pro alto Paralíssima, e aí? Já tá botando a rabiola aí, meu amigo? Tô botando aqui pro macarrão aqui Vamos botar pro macarrão, quantas voltas? Trinta voltas? Trinta voltas Trinta voltas, tá bom E vamos ver o peão no alto, vamos ver essa brincadeira Galera, pipa pra pipa, sem apelação Entendeu? Se quiser falar, rapaziada Se quiser, né, um sal Salzinho É só falar com o DJ Machado Galera, então é isso, meu irmão Arrasta pra cima aí, DJ Eita, fiel Pô, pra dele tem um monte de ladão, meu irmão Do Charlie Já falou que o botou pra pipa Olha lá, o cara querendo cortar a minha rabiola Olha lá Caraca lá, caraca lá Aqui, ó Volta o cabelo com muita força não, Lu Os desenvergaram já tão subindo aí, hein, Parreiro Caraca, mano Deixa Olha aí, ó Só grandão subindo Olha lá Coisa linda Tá maluco, meu irmão Papel O pé um dele é bonito, né Bonito Aí, bolinha deram destaque ali, ó A linha, marcando Deixa É essa aqui que tá vendendo? É esse aí É Já vendeu, não O quê? Já vendeu? Essa aí eu acho que ela vai soltar Acho que não, acho que essa era a última E pegou Pegou Cabrista, irmão Largou no cabrichinho Caraca Doideira Caraca Ha 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 Caraca Virou, 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 já tem Virou, 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 virou. Virou, virou, virou. Virou, 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 virou. Virou, 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 virou. Virou, virou, virou. Virou, virou, virou. Virou, virou. Virou, virou. 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 Virou, virou. Virou, virou. Virou, virou. Virou, virou. Virou. Virou, virou. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL